O grande inventor brasileiro, Alberto Santos Dumont, preparando seu avião batizado 14 Bis no campo de Bagaté. Junto com ele estão seus dois ajudantes, Messier Marquinho e Mademoiselle Laura. Bom, crianças, está tudo pronto. Marquinho, vá conferir se a pista está livre. Laura Machery, por favor, vá conferir se os fiscais do Aeroclube já estão preparados. Sim, comandante, agora mesmo. Comandante Alberto, trago mensagem de boa sorte. Obrigado, Marquinho, mas agora não posso ler. Por favor, me diga apenas o nome dos amigos que me felicitam. Comandante, os fiscais já estão preparados. Aqui está o seu relógio de pulso e já está sincronizado com o cronômetro dos fiscais. Obrigado, Laura. Comandante, os recados. Cumprimentos do Thomas Edison, Princesa Isabel e do Marconi. Bons amigos. É uma pena que Júlio Verne não está mais aqui para ver o avião. Nossa, até Júlio Verne era o seu amigo, comandante. Um bom amigo ao qual admiro muito.